Ontem é um dia boa, saudade, saudade Nada cuida dela por mim, porque não está de ti Maria, sempre fico à toa, saudade, saudade Maria, eu quero te ver Não sei se vou aguentar, o tempo que vou cá ficar Porque saudade, eu perco a vontade que dói demais Os lágrimas vão ficar, o tempo que vai continuar O mal feito a chamar Maria Joana, Maria Joana A maior primeiro ao total, vai ficar para sempre ao meu lado Maria Joana, Maria Joana A maior primeiro ao total, vai ficar para sempre ao meu lado Maria Joana